Eu estou aqui no ateliê de arte e terapia, que é pilotado por uma profissional dedicada, responsável, especializada no assunto, que vai contar pra gente hoje como é que funciona a arte e terapia na saúde, no equilíbrio emocional e mental das pessoas. Estou falando de Cristiane Carmelo, uma amiga de longa data, que eu acompanho a sua trajetória como profissional e como voluntária do Instituto Salto Quântico. Cristiane é Relações Públicas, arte e terapeuta junguiana, consultora de comportamento social e também agora desenvolvendo esse trabalho muito importante e de um alcance incrível na saúde de muitas pessoas nesse espaço que a gente está aqui hoje fazendo o primeiro programa em 2017, que é o Felicitas, no bairro Salgado Filho. Vamos falar de saúde, de equilíbrio, de felicidade. Cris, conta pra mim como é que começou esse sonho seu. Na verdade, tudo começa com ele, com Benjamin Teixeira de Guiá. Ele me apresentou nas palestras no Instituto Salto Quântico, Jung. Jung é um estudioso também de almas como ele. E eu fui me apaixonando por Jung e fui me apaixonando pelo Salto Quântico. E, quando aposentei, fiz minha pós-graduação em arte e terapia junguiana. E começamos a trabalhar com almas. Tem coisa melhor do que trabalhar com o ser humano? De jeito nenhum. É um universo de descobrimentos, né? Então. E ele nos espelha. Então, o autoconhecimento é isso. É a gente trabalhar com as pessoas e nos ajudar também. Então, aqui no ateliê, a gente tem vários recursos artes terapêuticos. Tipo, você pode trabalhar com argila. Você pode trabalhar com colagem. Você pode trabalhar com desenhos. Você pode pintar. Você pode trabalhar na caixa de areia. Você pode trabalhar com as mandalas. Jung dizia que mandala é o encontro do ser humano com Deus. Com o self. Com aquilo que há de mais verdadeiro dentro da gente. Então, através da pintura. Através da arte. Através da feitura. Até da mandala. Nós nos encontramos com Deus. Nos encontrando com Deus. A gente se encontra com nós mesmos. E que isso é muito difícil. Porque 5%... O mundo de hoje, né? Nossa Senhora. Sobretudo. Segundo, dados científicos, 5% do nosso é consciente. 95% é inconsciente. Nossa, que número, hein? Imagine só quanto a gente precisa trabalhar na arte e terapia para nos conhecer um pouco. Tanto na arte e terapia como na psicologia. Em todas as áreas. Na evolução como seres humanos, né? Em todas as áreas de conhecimento. E me conta uma coisa. Quem é que pode ser beneficiado com esse tipo de arte e terapia que você desenvolve aqui no Felicitas? Eu costumo dizer que todas as crianças. A partir de 4 até os 90 anos. Porque todos nós somos crianças. Então a gente tem que trabalhar a nossa criança interior. Criança, quando criança. Criança, quando adulto. Para a gente resgatar o quê? Às vezes uma criança ferida que ficou ali. Você teve um trauma. Você teve um problema. Não acessa. E isso vai lhe prejudicar. Sua vida futura, né? Exatamente. Vai lhe atrapalhar. Na sua vida futura. Como ser humano. Como pessoa. Então a arte de se conhecer é tudo na vida, Thaís. Uma mensagem sua nesse final de bate-papo com você. Que eu tenho acompanhado a sua trajetória. E realmente é uma trajetória de luz e brilho. Thaís, muito obrigada. E eu vou falar aqui de uma mensagem que Benjamin Teixeira, pelo Espírito Eugênia Spásia. Ela diz que a gente realize um pouco, a cada dia, o que é do nosso coração. Então, que esse ano que se inicia, façamos tudo com coração, com amor. Dê um atendimento para um amigo. Passe um e-mail para um amigo. Sorria um passante na rua. Passe um e-mail para ele. Diga a alguém que ama. Cuide de você e do outro. E só assim a gente encontra a felicidade. E segundo nossa mestre e mãe Eugênia Spásia, ela diz que a felicidade não é só o seu direito. É seu dever ser feliz. Maravilha. Obrigada, Cris. Sucesso nesse espaço lindo. E a gente continua aqui no Felistas, nesse primeiro programa de 2017, trazendo muita paz, muitas informações e muita coisa boa para a saúde emocional e mental de todos vocês que estão nos assistindo. Até já. Momento Ubanese. Vai viajar para o exterior? Eu tenho uma novidade para você. O Ubanese tem uma das melhores cotações do mercado para compra e venda de moeda estrangeira. Procure uma agência credenciada Ubanese nos shoppings Jardins ou Rio Mar, na Avenida Francisco Porto ou no bairro Atalaia e compare. Com o Ubanese Câmbio, sua viagem já começa perfeita. Ubanese. Para os melhores destinos, as melhores taxas. Glamour, identidade, tradição, tendência, sofisticação, elegância, luxo, inspiração. Maison Cherri, 41 anos de sucesso. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 3208, Coroa do Meio.